Venho aos teus olhos sorrindo, chego ao teu corpo morada Por saber que a luz do teu olhar é bem maior que a escuridão Mais nada, vendo o meu mundo inseguro Chego ao teu corpo e mais nada, sem saber que a luz do teu olhar Já vem de ti e é bem melhor solto por ti, minha morada Se já nasci meu rancho olhando o sol morir, e na morada veo a luz que o campo nasce Pequeno aqui me faço ouvir o próprio ser na escada E a cada gole do enoaraça me diz que viemos de sereno pra firmar a lua e raiz Imenso rancho aqui posso ouvir morada Música Se já nasci meu rancho olhando o sol morir, e na morada veo a luz que o campo nasce Pequeno aqui faço ouvir teu próprio ser, mas nada E a cada gole do enoaraça me diz que viemos de sereno pra firmar a lua e raiz Imenso rancho aqui posso ouvir morada Minha morada, além do nada Morada 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 Legenda Adriana Zanotto